De olho na Copa do Mundo, a Prefeitura de Uberlândia começa a semear o nome da cidade através da parceria com o time da Toca da Raposa. E os frutos desta parceria vão além de sediar os Jogos do Cruzeiro. De olho na Copa de 2014, a Prefeitura quer utilizar esta oportunidade para mostrar para a CBF a estrutura da cidade. Quando Uberlândia começa a despontar para esses grandes Jogos Nacionais, logicamente é uma oportunidade que a cidade tem de mostrar aos times brasileiros, a CBF e a estrutura que o Brasil tem, e logicamente, oportunamente, nós podemos ser visitados por seleções que vão competir na Copa de 2014 para que façam da cidade de Uberlândia uma cidade hospedeira. O João Uberlândia é palco dos Jogos do Uberlândia, mas a partir de julho pode ser a segunda casa do Cruzeiro. Por causa da reforma do Mineirão para a Copa de 2014, uma comissão da Toca da Raposa esteve em Uberlândia para conhecer a estrutura do Parque do Sabiá. De acordo com o diretor de esporte do Cruzeiro, Dimas Fonseca, o estádio atende as necessidades do time. Elas atendem bem as expectativas que nós tínhamos com relação ao estado hoje de conservação, gramado, vestiários, acessos, e a gente está feliz com o que viu, está realmente dentro das nossas expectativas. Para o diretor de esporte do Cruzeiro, a vinda do time para Uberlândia é apenas uma questão de detalhes, mas para o diretor da FUTEL, a parceria é mais do que certa. Nós estamos felizes que essa parceria não é só para 2010, nós vamos crescer essa parceria até que o estádio Mineirão falte a funcionar, então provavelmente só em 2013 terá jogo no Mineirão. Então nós vamos estar oferecendo isso aqui para a cidade branca, Triângulo Mineiro, e com isso todo o comércio da cidade vai aquecer a economia local. Tchau. 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 Tchau.